A presença e posiciona o digital no leitor, observando se a presença foi cooptada. A presença nos termos do parágrafo do artigo 1º do artigo 132, de meta interna, dispensa o leitor da reunião da ata anterior, considera aprovado e solicita a sua subscrição. É assim, nosso destino apreciado a receber, discutir, votar a proposição da comissão e a discutir e votar a parecer de redação final. Passa a terceira fase do dia, que compreende a discussão e votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Projeto de Lei nº 5.108, de autoridade do deputado da União de Bolsas, declara de atividade pública, associado a são dos trabalhadores rurais da localidade de Palmitos, com sede do município de Abadir dos Dourados. A presidência, desigindo como relator o deputado Dago Andrada, e pergunte-se o mesmo se está em condição de emitir o seu parecer. Em condição, senhor presidente. A palavra o redor do relator. O parecer contém a redação final da proposição, de acordo com o texto da matéria aprovada durante a tramitação. Em discussão, o parecer da ação final. Incerça a discussão em votação. O parecer da redação final. Os deputados que aprovam apenas como se encontram, está aprovado. Projeto de Lei nº 5.370, de 2018, declara de atividade pública, com o Instituto Dom Luciano Mendes de Almeida, IDL, provida, conselho do município de Belo Horizonte, autor, deputado Alencar, desigindo como relator, iluso deputado Dão Ribeiro, em dar com o sumismo, está em condição de emitir o seu parecer. Perfeitamente, senhor presidente. Com a palavra, o iluso relator. Assim, seno, opino por dar a proposição, a redação final, em conformidade com o aprovado pelos nobres pares, durante sua tramitação. Esse é o nosso parecer. Em discussão, o parecer da ação final. Em cerce de som, em votação, o parecer da ação final. Os deputados que aprovam apenas como se encontram, está também aprovado. Projeto de Lei nº 5.402, de 2018, autor, deputado Leandro de Bosco, que declara de atividade pública, associação dos trabalhadores rurais de Capão da Cruz, conselho do município de Abadir do Dourado, desigindo como relator os deputados do Agandade, pergunte mesmo, em dar com o seu mesmo, está em condição de emitir o seu parecer. Em condição. Com a palavra, o iluso relator. Opino por dar a proposição, a redação final, em conformidade com o aprovado pelos nobres pares durante a tramitação. Em discussão, o parecer da redação final. Em cerce de som, em votação, o parecer da redação final. Os deputados que aprovam e assumem se encontram. Está devidamente aprovado. Projeto de Lei nº 5.505, de 2018, declara de atividade pública, associação dos deputados rurais do Corpo Padre Ângelo, a Prangelo, conselho do município do Conselheiro de Pena, Autorida, deputado Celídeo da Viola, a presidência avoca para si a relatoria, e passa a emitir o nosso parecer. Opino por dar a proposição, a redação final, em conformidade com o aprovado pelos nobres pares durante a tramitação. Em discussão, o parecer da redação final, em cerce de som, em votação, o parecer da final. Os deputados que aprovam e assumem como se encontram, está, da mesma forma, aprovado. Projeto de Lei nº 442, de 2019, de Autorida do Deputado Ulisses Gomes, declara de atividade pública, associação dos pais e pessoas com deficiência de Poço Fundo, conselho do município de Poço Fundo, Autorida do Deputado Ulisses Gomes. Desseguindo como relator dos deputados da ONG Ribeira, indagam-se o mesmo está em condição de emitir o seu parecer. Perfeitamente, Sr. Presidente. Com a palavra, o relator. Meu parecer contém a redação final, estou opinando favoravelmente, tendo em vista a proposição de acordo constante do texto da matéria. Este é o nosso parecer. Em discussão, o parecer da redação final, em cerce de discussão, em votação, o parecer da redação final, os deputados que aprovam e assumem como se encontram, está aprovado. Indagam-se os pais se alguma matéria ser tratada nessa fase. Cumprido o final da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoco os membros para a posse reunião extraordinária, determinado elevatório da arte, encerro de 1 às 14h30. A presidência, então, convoca para a reunião extraordinária, determinado elevatório da arte, encerro os nossos trabalhos.